Se tem confiança no seu dentista, se confia no seu banco para cuidar das suas poupanças, deixa o seu tesouro nas mãos de quem confia, acredita nas relações de confiança para construir o seu sonho. Se tudo na vida assenta em relações de confiança, confie em quem conhece bem, investindo nas obrigações da IFH de 17 de dezembro a 3 de janeiro. Consulte o seu banco. Participe.